Ele não deveria estar vivo. Foi picado por algumas das cobras mais letais do planeta mais de 200 vezes. Mambas negras, najas, taipãs, venenos capazes de matar um ser humano em minutos. E mesmo assim, ele sobreviveu. E não só isso, seu sangue se tornou um verdadeiro tesouro, porque esse homem agora é imune. As cobras mais perigosas do planeta. Tim Fried pode ter feito o impossível. Criar com o próprio corpo o caminho para um antídoto universal contra venenos de cobra. Algo que a ciência tentou por séculos e jamais conseguiu. Enquanto a medicina lutava com protocolos lentos, ele se transformou na cobaia humana mais extrema da história moderna. E agora, o sangue dele guarda uma resposta que pode salvar milhares de vidas todos os anos. Essa é a história real de um homem que desafiou a morte para desafiar a ciência. E talvez tenha vencido as duas. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de R$ 25.000 por mês só com a licença. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Tim Fried era um homem comum de Wisconsin em Estados Unidos da América, trabalhando como mecânico de caminhões. No entanto, uma obsessão incomum o levou a trilhar um caminho perigoso, tornar-se imune ao veneno das cobras mais letais do planeta. Sem formação acadêmica em biologia ou medicina, Fried iniciou, há 18 anos atrás, um experimento radical no seu próprio corpo. É importante ressaltar que isso não é indicado em nenhuma hipótese. Tim quase veio a óbito várias vezes, por isso não reproduza isso em nenhuma hipótese possível. Tudo começou com uma ideia simples, porém arriscada. Se pequenas doses de veneno pudessem ser administradas gradualmente, talvez o corpo desenvolvesse imunidade semelhante ao processo de vacinação. Determinando-se a testar essa teoria, Tim começou a injetar em si mesmo venenos diluídos de cobras como mambas negras, najas, taipans e crates. Ou seja, as cobras mais perigosas da atualidade. Com o tempo, ele passou a permitir que as próprias cobras o picassem diretamente. Ao longo de quase 20 anos, sofreu mais de 200 picadas e administrou mais de 700 injeções de veneno em seu corpo. As consequências foram severas. Em um dos primeiros experimentos, duas picadas consecutivas de um anágio o levaram ao coma. Em outras ocasiões, enfrentou paralisias temporárias, dificuldades respiratórias e internações hospitalares prolongadas. Apesar dos riscos, Tim persistiu, motivado pela esperança de que sua experiência pudesse contribuir para o desenvolvimento de um antídoto universal contra a toxina de cobra. As cobras escolhidas por Tim não foram aleatórias. A mamba negra, por exemplo, é uma serpente africana enorme. Ela pode chegar a 4 metros e meio de comprimento. Conhecida por sua velocidade e agressividade, estar perto desse animal é um perigo real. O seu veneno é altamente neurotóxico, causando paralisia muscular e, se não tratado rapidamente, pode levar à morte por insuficiência respiratória. As najas, encontradas na África e na Ásia, possuem veneno que combina neurotoxinas e citotoxinas, afetando o sistema nervoso e causando necrose nos tecidos. Dependendo da quantidade de veneno injetado, a paralisia pode ocorrer em poucas horas, sendo fatal se a respiração não for assistida mecanicamente. Seu tamanho pode variar de 1,80 a 2,70 metros. Já a Taipã do interior, nativa da Austrália, é considerada a cobra terrestre mais venenosa do mundo. Seu veneno é extremamente potente, contendo neurotoxinas e coagulantes que podem causar paralisia e hemorragias internas. Uma única mordida contém veneno suficiente para levar a óbito cerca de 100 humanos adultos. Essa serpente pode chegar a medir 2 metros e meio. Os craites, encontrados principalmente na Ásia, são cobras noturnas e discretas. Mas seu veneno é letal. Composto por neurotoxinas que bloqueiam a transmissão nervosa, pode causar paralisia completa e falência respiratória. Sem tratamento, a taxa de mortalidade é extremamente alta. Seu tamanho máximo pode chegar a 1 metro de comprimento. A exposição contínua de tin a esses venenos resultou no desenvolvimento de anticorpos únicos no seu sistema imunológico. Esses anticorpos mostraram-se capazes de neutralizar uma ampla gama de toxinas, despertando o interesse da comunidade científica. Foi nessa virada improvável que entra em cena Jacob Glanville, um imunologista renomado que havia deixado seu cargo como cientista-chefe na Pfizer para fundar a empresa de biotecnologia Centivax. Seu objetivo era ousado, encontrar soluções inovadoras para doenças negligenciadas e uma das mais mortais delas eram as picadas de cobras. Quando Glanville ouviu falar de Fridge, sua reação foi imediata. Se alguém do mundo desenvolveu anticorpos capazes de combater uma ampla variedade de venenos, esse alguém só pode ser ele. A primeira ligação entre os dois foi direta e desconcertante. Glanville, fascinado com as possíveis implicações científicas, foi logo ao ponto. Pode parecer estranho, mas eu adoraria colocar as mãos em um pouco do seu sangue. Fridge, longe de se sentir ofendido, aceitou prontamente. E pela primeira vez alguém da elite científica não apenas levava sua experiência a sério, mas queria estudá-la. Com o consentimento de Fridge e a devida aprovação ética, os testes começaram. Não seriam necessários novas picadas, bastava o que ele já havia conquistado com décadas de sobrevivência e dor. Seu sangue. E o que os pesquisadores encontraram ali era algo extraordinário. O sistema imunológico de Tim Fridge havia desenvolvido anticorpos que simplesmente não existem no corpo de pessoas comuns. E o mais surpreendente, esses anticorpos pareciam capazes de neutralizar diversas classes de toxinas. Não apenas de uma única espécie de cobra, como é o caso dos antídotos tradicionais. Era um verdadeiro tesouro biológico escondido em um organismo treinado para resistir à morte. Para entender a revolução que isso representa, é preciso saber como os antídotos convencionais são produzidos. Hoje, o processo ainda é praticamente o mesmo do século XIX. Pequenas doses de veneno são injetadas em animais, geralmente cavalos, que desenvolvem anticorpos em resposta. Esses anticorpos são então extraídos do seu sangue, purificados e transformados em soro. O problema? Cada antídoto só funciona para o veneno específico da cobra usada no processo. E mesmo entre cobras da mesma espécie, variações geográficas podem tornar o antídoto ineficaz. Por exemplo, o antídoto feito para uma naja indiana é 100% eficaz. Mas se usado para uma naja africana, ele se torna parcialmente eficaz. E não pode ser usado para nenhuma outra espécie de serpente, pois não irá funcionar e ainda pode representar um perigo ainda maior para a pessoa que foi picada. Complexo, não é mesmo? Além disso, esses soros tradicionais podem causar reações alérgicas severas. E são difíceis de armazenar e transportar, especialmente em regiões rurais da África, Ásia e América do Sul, onde ocorrem a maioria das picadas fatais. Com base no sangue de Tim, Glenville e sua equipe começaram a desenvolver uma abordagem radicalmente diferente. Eles estavam em busca dos chamados anticorpos de ampla neutralização, capazes de identificar e neutralizar partes comuns a diversas toxinas, em vez de atacar apenas estruturas específicas de uma única espécie. E eles encontraram exatamente isso no material genético de Tim. Dois desses anticorpos, combinados com uma terceira substância, já conhecida por combater outro tipo de neurotoxina, foram usados para criar um coquetel experimental. E para testá-lo, os cientistas aplicaram o veneno de 19 das cobras mais mortais do planeta em camudongos, incluindo espécies de mambas, taipans, craites e najas. Em seguida, administraram o coquetel baseado nos anticorpos de Tim. O resultado surpreendeu até os mais céticos. Os ratos sobreviveram a doses letais de 13 das 19 cobras testadas. Nas seis restantes, o coquetel ainda ofereceu proteção parcial. Era algo nunca antes visto. Segundo Glenville, a amplitude da cobertura é simplesmente incomparável. É como se tivéssemos dado um salto de um antídoto específico para um escudo quase universal. Agora, a equipe trabalha para aprimorar ainda mais essa fórmula. A expectativa é que, com a adição de um quarto anticorpo, eles possam alcançar proteção completa. O objetivo final disso? Criar duas injeções simples. Uma para os grupos de toxinas de elapídeos e outra para o grupo das víboras, que atacam o sangue com hemotoxinas. Um sonho antigo da medicina que, por décadas, parecia impossível. Mas graças ao sangue de um homem que decidiu arriscar tudo por uma causa, esse sonho está mais perto da realidade do que jamais esteve. Se isso der certo, casos como o de Graham Jingle Dickelman podem ser revertidos. Em outubro de 2024, o mundo da conservação da vida selvagem perdeu uma de suas vozes mais apaixonadas e carismáticas, Graham Jingle Dickelman. Jingle era um youtuber e conservacionista renomado. Ele dedicou sua vida a aproximar as pessoas dos animais mais temidos do planeta, como cobras venenosas e crocodilos. No entanto, sua paixão pela vida selvagem acabou levando-o a um destino trágico. Enquanto manipulava uma mamba verde em sua própria casa, Jingle foi picado pela serpente, mesmo tendo anos de experiência na manipulação desses animais. Apesar de ser uma espécie menos agressiva que a mamba negra, a mamba verde possui um veneno neurotóxico potente capaz de causar paralisia e insuficiência respiratória. Mesmo com atendimento médico, Jingle não resistiu. Casos como o de Jingle ressaltam a necessidade urgente de avanços na produção de um único antídoto, que cubra vários tipos de serpente. Atualmente, os soros antiofídicos são específicos para cada espécie de serpente, o que dificulta o tratamento eficaz e rápido em casos de picadas por espécies menos comuns ou em regiões remotas. É nesse contexto que o trabalho de Tim Fried ganha ainda mais relevância. Pois, se um antídoto universal estivesse disponível, talvez a história de Jingle tivesse um desfecho diferente. Tim Fried colocou sua vida em risco repetidas vezes por essa ideia. E por mais maluco que pareça, parece que em poucos anos teremos os esforços e coragem de Tim materializados em frascos que irão conter antídotos universais contra vários tipos de serpentes. E você, acredita que ainda veremos esse avanço científico? Eu acredito que ele está mais próximo do que imaginávamos. Deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.